Olá pessoal, Slack Jeff. Bom, como a gente pode instalar o Skype aqui no Slackware, é possível? É óbvio que é possível, tá? E eu sempre recomendo você utilizar, você é novo usuário aí do Slackware, utilizar o Slack Builds pra ter um controle melhor aí dos seus pacotes, tá? Use sempre o Slack Builds, fechou? Deixa eu fazer de uma forma manual aqui. Então, slackbuilds.org, tá? Vem aqui no Slack Builds.org, tem um vídeo aqui no canal ensinando como usar o Slack Builds. Tá passando aí no card aí em cima, tá? Aqui o versionamento eu vou botar 14.2, que é o último aí que tem, tá? Eu vou botar aqui Skype, ó. A gente tá Skype. E aqui, cara, aqui ó, Skype for Linux, tá? Tem a versão dele aqui, tem o Read dele, né? O Lame, que ele tá falando aqui. E o mantenedor, o Mario aqui, tá? Aqui não tem nada de requisito, tem nada. Então, é só chegar aqui em Sourcer Download, 64-bit. Nesse cara aqui, ó. Eu vou dar um copiar, endereço link, tá? Vou abrir meu terminal. É, vou botar aqui, deixa eu ver. CD e Slack Builds. Eu vou entrar nesse diretório. E me cadir aqui Skype, tá? E entrar lá nesse diretório Skype, beleza? E vou dar um WGET aqui, ó. Baixa e volta, eu tô baixando o arquivo aqui. E o outro arquivo, então eu vou deixar baixando aqui, tá? O outro arquivo que precisamos baixar é o Skype for Linux.dark.ez, tá? Esse aqui, ele tem as receitas, a receita, né? Que ele vai transformar esse .deb. Aí o Skype não é compilado, a gente sabe que não. Mas ele vai converter aí pro pacote TXE e pro Slackware, né? Que é a hierarquia toda, tá? Esse cara também eu vou dar a vinha aqui com o direito do mouse e dar um copiar o endereço do link, tá? Vou esperar aqui terminar. E já era. Então, minha net tá muito ruim, cara. É inacreditável. Então, esse método aqui do Slack Builds, galera, eu sempre recomendo pra vocês que é, como eu falei, é o método mais clean, assim, tá? É bem melhor usar o Slack Builds porque você tem um controle tranquilo aí, né? Aqui eu vou dar um WGET de volta nesse arquivo aqui, no Skype for Linux.dark.ez, tá? Bem rapidinho. Beleza, ok? Primeiro passo, descompactar esse Skype for Linux.dark.ez. Então, tar, xvf, tá? X, extract, v, verbose, f, de file. Qual é o file, o arquivo? É o Skype for Linux.dark.ez. Descompactei. Criou uma pasta, Skype for Linux. E eu vou mover agora o Skype for Linux.deb pra esse diretório aqui que foi criado. Então, mv, Skype for Linux, underline, papapá, papapá, ponto deb. Pra onde? Pra Skype for Linux, tá? Moveu. Entrei lá em Skype for Linux e está aqui o arquivo lá, tá? O ponto deb. Beleza? Aqui está o arquivo Slack Build. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um SU aqui pra entrar como root e eu vou executar esse Skype for Linux ponto Slack Build. Percebe que ele não está compilando, só está movendo os arquivos, tá? É isso que basicamente ele está fazendo. Então, vamos esperar que isso aqui é rapidinho. Já está terminando. Deixa eu botar um pouquinho pra cima aqui. Aí. Quase lá. Vou esperar pra deixar tudo certinho aí, né? Então, Jeff, é uma outra coisa que eu sempre me pergunto. Jeff, é sempre o mesmo passo, assim, pra fazer a mesma receita? Sim, é sempre a mesma receita, tá? Então, como eu falei, tem um vídeo já aqui que eu abordo sobre o Slack Build, que eu falo sobre ele. Dê uma olhada, tá? Se você é iniciante, que é muito importante você conhecer o Slack Build. Agora está terminando. Agora vai, tá? Beleza. Já era, tá? Ele concluiu. Ele criou um pacote. Perceba aqui, né? Slackware Package, tá? Então, ele criou onde esse pacote? Em TMP. Então, TMP, Skype for Linux, papapá, .tgz. Criado. Próximo passo agora é o quê? É instalar esse pacote. Então, eu vou dar um install. Package ou pkg em barra TMP. Skype for Linux, tá? Tatatal.tgz. Ok? Enter. Ele vai fazer a instalação desse pacote. Esse processo pode demorar um pouquinho, né? Se a máquina for muito, muito antiga. Ok. Fez a instalação, tá? Fez a instalação aqui do pacote. E se eu vim aqui no meu menuzinho internet, perceba que o meu Skype já está aqui. Olha só, que fácil, tá? Tem gente que fala, meu Deus, o Slackware é uma tristeza. Eu não sei de onde, cara. Eu não sei quem te fala isso. Porque o Slack é bem tranquilo. Tá vendo, ó? Vamos ver aqui o sobre. Ele nem tem sobre aqui. Não tem nada aqui, né? Ok. Vamos lá. E é só entrar aqui, tá, cara? Microsoft. É só entrar aqui e ser feliz com o seu Skype, cara. Viu a facilidade? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje ensinando a instalação do Skype. Pra você iniciante no Slackware, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Dá um like se você gostou. Se inscreva no canal também. E não esqueça dos meus cursos slackjef.com.br. Até a próxima. E eu fui embora. Agora eu vou, né, cara? Tchau, 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 tchau.